Como vocês podem ver, é a etiqueta do Super Nintendo, porém sem jogo nenhum. A partir daqui eu criei uma camadinha para cima. E eu vou pegar o arquivo do jogo, que está no desktop, que eu tinha esquecido onde estava já, mas eu já lembrei. Está aqui o arquivinho. Vou pegar ele assim, bem justinho. Beleza. Aqui com o botão Shift, Ctrl, adiciono mais um pedacinho aqui da seleção, mais um pedacinho aqui. Deu erro, deu erro, deu erro, normal, normal, normal. Estamos ao vivo para toda a rede nacional. Aqui, olha. Vou pegar só esse pedacinho aqui, beleza? Vamos acrescentar um pedacinho aqui. Acrescentar um pedacinho aqui. Acrescentar um pedacinho aqui, beleza? E tem um assento aqui também. Acrescentar um pedacinho aqui. Acrescentar um pedacinho aqui. Aqui, Ctrl, C. Vou para o meu arquivo, que já está no tamanho correto. Ctrl, V. Vou dar uma pequena aumentada aqui. Nada demais. Pouca coisa. Pouca coisa mesmo. Esse aqui, eu sinto que ele está com pouca cor, ele está pouco vivo. Então, eu vou dar uma... Uma alterada de cor aqui nele. Vamos dar uma saturada. Só um pouquinho, só um pouquinho. Não, foi muito. Sem nada. Vamos lá, vamos chegar. Esse aqui é o ponto zero. Vamos deixar um pouquinho aqui, olha. Só para ficar mais bonitinho. Porque eu tenho essa caixinha que está saindo aqui do meu lado. Já, já eu mostro para vocês ela impressa. Beleza, está aqui. Algumas informações que estão aqui, que eu quero colocar lá também. Deixar o mais parecido possível com a label que veio mesmo no cartucho. A label original do cartucho. Vou colocar aqui, mas também poderia colocar do outro lado. Poderia colocar aqui. O jogo é meu, eu decido onde eu quero colocar. Mas eu vou deixar aqui, só para fazer uma H. Aqui do lado não tem nada. E aqui tem um nominho. Cor de rosa só para tirar uma onda. Está certo. Depois o pessoal fica falando de você, seu Kirby. Aí, olha. Feita etiquetinha. Bonitinha, bonitinha, bonitinha. Vamos agora imprimir essa beleza. Vamos lá. Aqui o seu Kirby. Avalanche. Vou salvar como PNG, como já tinha dito para vocês. Vou preparar aqui agora uma folha A4. Um arquivo A4. Vai bola. Vai bola. E está saindo a caixinha aqui. Está bonita, viu? Está saindo o papel adesivo. A bicha está brilhando. Vou pegar aqui a etiquetinha do Kirby. Ctrl C. Cola. A etiquetinha do Super Nintendo, que é essa aqui. É como... É. Essa, deixa eu ver como é que está a outra lá. Espera aí. Essa aqui está como o Playtronic. Está tudo bugado. Era para estar escrito em português aqui. Ah, não estou nem vendo. Vai essa aqui. Vai nacional. Não estou nem vendo. Já está no padrão também. Vai dar certinho lá na hora de colar. Está vendo? Eu vou deixar prontinho já aqui também. Para imprimir o próximo da fila. Vou salvar isso aqui no desktop. Como K.A. Kirby Avalanche. P.I.N.G. E para mim aqui está boa. Já era. Fechou. 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 Posso jogar fora isso aqui. Já está pronto ali. Já era. E já vou deixar aqui já a etiquetinha para sair. Tem um pedacinho de adesivo aqui. Um pedacinho pequeno. Serve para. Para essa liga aqui. Fácil, fácil. E está terminando aqui já a caixinha. Já vou mostrar para vocês. Vou colocar aqui já para imprimir. Pronto. Aí seus lindos. Olha o brilho. Sente o drama. Olha o brilho. Só que aí você vai falar assim para mim. Mas tio Paçoca. Esse papel é muito mole. Uma caixinha assim não vai ficar boa. Caixinha assim não vai ficar boa nunca. Vai ficar ruim. Mas aí tem um segredo meu amigo. Tem um segredo que eu não te contei. Esse adesivo aqui. Eu não vou dobrar ele. Esse adesivo aqui ele vai ser colado. Ele vai ser colado aqui. Deixa eu te mostrar. Aqui na gaveta. Isso aqui que eu vou mostrar para você. É papel cartão. Eu compro isso aqui de metro. Escuta o barulho. Eu compro isso aqui de metro. Colo aqui. Está vendo? Aí eu já posso dobrar. Minha caixinha vai ficar bem, 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 bem durinha mesmo. Tá? Próximo passo que eu vou mostrar aqui para você. Já a etiquetinha impressa. A labelzinha já impressa. É um spa completo. Aí já saiu a etiqueta. Dá uma olhada aqui. Ó que maga. Ó o brilho. Ó o brilho. Ó o brilho. Ó, ó, ó. Sente o brilho. Tem muita gente aí que tem pisca-pisca. Esse cartucho aqui tem é brilho, brilho, brilho. Tá ok? Então vamos lá. Vamos montar essa etiqueta aqui. Vamos fazer essa caixinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.